É meu último cigarro, último gole que eu já vou embora Pela alta madrugada, já que o dono da casa já diz que É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Pela alta madrugada, Zé Pilintra vai embora É hora, é hora, é hora, pela madrugada Já cumpriu sua missão, agora vai pra sua morada É meu último cigarro, último gole que eu já vou embora Pela alta madrugada, já que o dono da casa já diz que É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Pela alta madrugada, Zé Pilintra vai embora É hora, é hora, pela madrugada Já cumpriu sua missão, agora vai pra sua morada